E o Rei Pelé se pronunciou pelas redes sociais e parabenizou o Neymar por igualar seu número de gols com a seleção brasileira. Pelé também, claro, comentou sobre a eliminação do Brasil na Copa do Mundo. Estamos aqui ainda nesse hospital na Zona Sul de São Paulo e um boletim médico com o quadro de Pelé deve sair a qualquer momento. Essas atualizações costumam sair na parte da manhã e também na parte da tarde. Hoje, ontem, logo depois do jogo, da nossa triste eliminação da Copa do Mundo, no jogo entre Brasil e Croácia, Pelé, em suas redes sociais, publicou um texto falando sobre essa eliminação e fazendo também uma emocionante homenagem ao atacante Neymar. Ele disse assim, eu te vi crescer, torci por você todos os dias e finalmente posso lhe parabenizar por igualar meu número de gols com a seleção brasileira. Nós dois sabemos que isso é muito mais do que um número. O nosso maior dever como atletas é inspirar. Inspirar nossos colegas de profissão de hoje, as próximas gerações e, acima de tudo, inspirar todos que amam o nosso esporte. E encerrou dizendo, o seu legado está longe de chegar ao fim. Uma bonita homenagem publicada nas redes sociais de Pelé, que até agora quase 70 mil comentários já foram escritos aí nas redes sociais de Pelé. Que continua internado aqui, está desde o dia 29, fazendo um tratamento para tratar uma infecção pulmonar. De acordo com os médicos, vem respondendo muito bem a essas medicações. E além disso, faz também uma reavaliação do tratamento oncológico que faz para tratar um câncer de cólon, que foi diagnosticado em setembro do ano passado. A filha de Pelé também fez uma homenagem, publicou um texto nas redes sociais, dizendo que não há motivo para preocupações. O quadro de saúde de Pelé é considerado estável, mas ainda assim, segundo os médicos, pelo menos por enquanto, não há previsão de alta ainda para o rei do futebol. Continuamos aqui e qualquer nova atualização, eu volto a chamar vocês.